Para a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, desvio de finalidade no uso de recursos do Fundo de Investimentos do Nordeste configura crime financeiro. Por maioria de votos, o colegiado concluiu que a aplicação de recursos já integrados ao patrimônio dos investidores do Fundo de Investimentos do Nordeste, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, configura crime financeiro e não tributário, como previsto na lei que define os crimes contra o sistema financeiro nacional. Gerenciado pelo Banco do Nordeste, o fundo, chamado de FINOR, se destina a financiar projetos na área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região Nordeste e também de parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. De acordo com o processo, uma empresa obteve recursos do fundo para realizar um projeto agropecuário na Bahia, mas uma vistoria técnica detectou irregularidades na execução do empreendimento, com prejuízo para o FINOR, estimado em 36 milhões de reais. Após condenação mais severa na primeira instância, o Tribunal de Justiça reduziu a sanção do empresário para três anos de reclusão. Com o trânsito em julgado da decisão, a defesa ajuizou revisão criminal no tribunal de origem, visando a desclassificação para delito tributário, descrito na lei que dispõe sobre crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, mas o pedido foi negado. Ao analisar o caso no STJ, o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, explicou a diferença entre as leis 7.492, de 1986, e 8.137, de 1990, e os crimes descritos nelas, que foram citados no processo. O ministro pontuou que uma distinção importante é que no crime financeiro, o financiamento decorre de um programa oficial, com custos subsidiados, destinados ao fomento de projetos, sem envolver o uso da tributação como finalidade extrafiscal, mediante dispensa ou atenuação de tributos com vistas à promoção do desenvolvimento, como acontece no delito tributário. Segundo o relator, os recursos obtidos pela empresa da qual o recorrente era sócio seriam provenientes do financiamento ocorrido com os valores que já compunham o patrimônio dos investidores e que eram disponibilizados aos beneficiários, recursos estes que teriam sido aplicados em finalidades diversas das previstas no projeto, e assim a conduta se encaixa no crime previsto no artigo 20 da Lei nº 7.492, de 1986. Seguindo o entendimento do relator, a sexta turma negou o recurso do empresário contra a decisão que rejeitou a revisão criminal.